Vamos movimentar mais uma colega nossa, agora que volta a trazer informações ao vivo, direto de Itajaí, para falar dessa interdição do pavilhão onde acontece a Fenarreco em Brusque. Daiana Brocardo, foi a chuva, foi o vento que causou estragos e o pessoal resolveu, vamos fechar para que acidentes não aconteçam, é mais ou menos isso, Daiana? Pois é, Zanotto, foi mais ou menos isso sim. Essa decisão de interditar o pavilhão da Fenarreco lá na cidade de Brusque foi tomada pela Defesa Civil e também pelo Corpo de Bombeiros depois daquela ventania que atingiu a cidade na última terça-feira. Grande parte do pavilhão de eventos Maria Celina acabou sendo destelhada e o local também sofreu outros danos na estrutura. Agora, a Prefeitura corre contra o tempo para fazer todos os reparos necessários, mas ainda assim as obras devem demorar bastante. De acordo com a Prefeitura, os estragos somam mais de 900 mil reais. O pavilhão deve ser reaberto novamente somente em junho, sendo assim todos os eventos que estavam programados até lá devem ser cancelados ou então transferidos. Inclusive hoje acontece uma reunião lá na cidade de Brusque com os organizadores desses 19 eventos que estavam marcados então para esse pavilhão da Fenarreco e que agora não vão poder acontecer neste local. Essa reunião vai discutir então o que vai ser feito, mas o fato é que realmente o pavilhão Maria Celina ficou bastante danificado, destelhado, com danos na estrutura e aí por uma questão de segurança e bom senso, claro, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil interditou o local. A previsão de reabertura, como eu falei, é só em junho, Zanotto.